Bem pessoal, finalmente a fase saiu lá da Truck Series chegou ao fim E aqui eu quero compartilhar com vocês um pouco do meu pensamento De como que vai ser esses playoffs da Truck Series esse ano Tivemos várias corridas boas como Daytona, Knowsville, Darlington Teve até Mid-Ohio que eu passei aqui no canal Então é o seguinte, 10 pilotos agora vão disputar Pra tentar ser o campeão mais uma vez da Truck Series esse ano E olha, acho que vai dar muito beleza nesse playoffs Vamos lá, quero compartilhar Esses são os 10 pilotos que você está vendo aí Matt Crafton, Christian X, Stuart Frizen, Chandler Smith, Zane Smith, Ben Rhodes, John Hunter Macek, Ty Majeski, Rolsevar e Grant Enfinger Vão começar na primeira fase dos playoffs já classificados Disputando, né? As três corridas que serão no Lucas Oil Racing em Indianapolis Que vai ser agora nesse final de semana Voltando aí, né? Uma picha clássica da Truck e da X50 Que agora vai voltando pro calendário Vai ser agora nesse final de semana E vai ser a primeira corrida E eu acho que, né? Vamos ter assim Um vencedor mais ou menos que Não sei se eu diria improvável, né? O Christian X Ele teve vários segundos lugares esse ano Ele também teve uma vitória no passado Que foi aí em Las Vegas E assim, né? Eu acho que ele tem um potencial assim Pra tentar ser campeão, né? Também pra chegar à final Então eu acho que Christian X começa sendo já O primeiro classificado pra fase de 8 Da Truck Series Deixando aí As pessoas publicadas pra outros Passando pra Richmond Uma picha que não voltou a Truck Series em 2020 Com duas corridas boas Uma Grant Enfinger ganhou Que foi em 2020 E a segunda foi em 2021 Que John Hunter Nemechek Superou Kyle Busch nas últimas voltas Dando aí a sua primeira vitória em Richmond E ele também quase ganhou esse ano Em cima do Ty Gibbs em Richmond Ou seja, acho que o John Hunter É um ótimo piloto aí nessa pista, né? Então, na minha visão Ele já pode começar aí Na segunda corrida do round de 10 Ganhando aí em Richmond Então, seguinte Minha opção é John Hunter Nemechek Ganha a segunda corrida dos playoffs Conseguindo sua segunda vitória no ano E se classificando pra fase de 8 Aí sobrando apenas uma corrida Que será no Kansas O Kansas que teve uma corrida bem agitada esse ano Uma corrida que foi dominada principalmente Pelo Ford número 38 do Zen Smith Que vem numa temporada incrível Conseguindo sua primeira vitória De título regular Ele ganha a corrida aí no início do ano Dominando tudo praticamente E assim, eu acho que ele consegue Barrer essa segunda corrida Que vamos ter aí nos playoffs Que vai ser em setembro Então, a minha aposta Para o vencedor do Kansas É o Zen Smith Que vai encerrar essa fase de 10 Ganhando aí E tendo eliminados Nesse round de 10 Indo pro round 8 Avançando aí né Pra o penúltimo round Chegando no penúltimo round Temos Bristol Bristol que é sempre Uma ótima corrida Sem ser a de terra A corrida de Bristol normal É top demais Com vários finais incríveis Ano passado tinha o 2x Que conseguiu sua primeira vitória Na carreira aí E é o seguinte Eu acho que nessa fecha aí O Rolsevar anda muito bem E tá merecendo uma vitória Há muito tempo Então a minha aposta é Carlson Rolsevar Que tá no round 8 Consegue sua vitória em Bristol E vai pra final Do truck series esse ano Pelo menos na minha visão né Pode mudar as coisas Mas eu quero muito O Rolsevar ganhando E ele tem potencial Pra ir no final Segunda corrida Do penúltimo round Taladega Taladega Que não decepciona também Eles acertaram Nas corridas Nesse ano Com vários B1s No ano passado né Uma corrida cheia de emoção Com um final Inacreditável E né Taladega Pode Trazer aí O resultado Pra ver quem são Os finalistas né Pra gente ter aí Uma base de como pode ser Na próxima corrida E é o seguinte né Eu tô achando Que nessa corrida Não vai dar pelos play-offs Vai ser um underdog E esse underdog Pode ser Matt de Benedito O cara tá merecendo A vitória da Cup Series Há muito tempo Saiu da Cup Foi pra Truck E a minha opção é Que o Matt de Benedito Pode Sem senhores e senhores Ganhar a corrida Taladega Esse ano Da Truck Series Faturando aí Sua primeira vitória Na Nasca Em qualquer categoria Conseguindo aí Em taladega Uma peça que ele já teve Dois segundos lugares Mas não ganhou né Infelizmente na Cup Series E aí chega a última corrida Antes da final Miami Que eu quero que volte pra final Porque quero muito Bom Mas enfim Fica aí como a segunda corrida Que teve também Vários finais legais Nos últimos anos Finais que decidiram o título Primeira vitória na carreira E é o seguinte né Miami é um chão apacho Miami é uma corrida Muito boa né Pena que esse ano Não vai estar na final Bom E pra essa corrida aí Eu acho que Da Kai Bush Motorsport Mas quem da Kai Bush Motorsport Chandler Smith Que esse ano Vai fazer um ano Muito bom Já ganhou em Las Vegas Ganhou em Pouco E eu acho que ele consegue Sorte a terceira vitória No ano Aí em Miami E indo para a final Da Truck Series A sua primeira final Ele que ganhou em Phoenix No ano passado Podendo aí Ser um finalista E o meu round 4 Ficaria Zane Smith Chandler Smith O Christian X E o Carson Postalarm Tendo eliminados Ben Rhodes John Hunter Majeski E em Finger E aí chegando na final Em Phoenix No Arizona Uma pincha Que já proporcionou Um dos finais mais legais Que foi no ano passado Na Xfinity E esse ano na Xfinity Acho que vai ser bem legal O corrido aí E é o seguinte O Zane Smith Ele já foi Segundo colocado no campeonato Duas vezes na carreira Um em 2020 Na sua estreia E a outra em 2021 Então é o seguinte Na minha opinião Zane Smith Vai fazer uma temporada Muito boa E com isso Eu quero muito Zane Smith Sendo o campeão Desde 2020 Eu espero por isso E eu quero que esse ano Aconteça E que ele se consagre O campeão Sendo o único Ford Que entrou nos playoffs Eu espero muito Que ele seja campeão E aí minha aposta né Zane Smith Campeão da Turk Series De 2022 Conseguindo aí Seu título Seu troféu E aí Meu resultado final Ficaria desse jeito aí Zane Smith Campeão da Turk Series Em 2022 Pode mudar as coisas Mas eu espero Que seja esse O quadro que eu espero Zane Smith Campeão É isso que eu desejo Espero Bom galera Esse foi o vídeo aí no canal Espero que vocês tenham gostado Vou trazer mais vídeos Desde o jeito Se inscrevam no canal Deixem o like aqui Se o vídeo deu muito trabalho De fazer E aí né Se tiver nenhuma opção Pode mandar Um obrigado Até a próxima Falou